Boa noite a todos, eu me chamo Renan Mendonça Dantas, sou professor de Geografia e sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável. E hoje eu vou falar sobre o trabalho chamado A Pegada Ecológica como Instrumento de Conscientização de Alunos na Amazônia Mapaense sobre Práticas Sustentáveis. Trabalho é feito por mim e pelo meu orientador, professor Dr. Francisco de Cavalho Ferreira. Bom, ultimamente houve um aumento na preocupação da humanidade em buscações para diminuir os desgastes dos recursos naturais que são limitados. Então, tornando importante a busca de métodos que determinam a sustentabilidade dos sistemas, como por exemplo, a pegada ecológica que é um indicador de contabilidade ambiental super importante. E para Bellen, a definição de desenvolvimento sustentável sob exagente a esta metodologia é a utilização dos serviços dos serviços da natureza dentro do princípio da manutenção do capital natural. Bom, então esse trabalho surgiu como forma de usar a pegada ecológica na aula de educação ambiental. Introduzir aos alunos e fazer uma pesquisa sobre o quanto eles usam dos recursos naturais para sustentar o seu estilo de vida. Então, no escopo do trabalho, a gente tem uma abordagem sobre sustentabilidade e desenvolvimento, a educação ambiental em si, os problemas e as crises ambientais geradas de acordo com todas as problemáticas com a degradação da natureza. A gente fala sobre a sobrecarga da terra, e, por fim, a pegada ecológica. Bom, a sustentabilidade é um dos principais temas abordados na educação ambiental, na qual seus aspectos culturais e socioambientais são capazes de suprir as necessidades das gerações atuais, sem impedir com que as gerações futuras, elas sofram as consequências. Então, é importante salientar a viabilidade das intenções sustentáveis, das interações sustentáveis para apresentar algumas soluções e conscientizações. A noção de sustentabilidade, segundo Jacob em 1997, implica, portanto, uma interrelação necessária de justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e ruptura com o atual padrão de desenvolvimento. Os princípios da educação ambiental, a gente tem sensibilização, que é um processo de alerta, compreensão do conhecimento dos componentes, a questão da responsabilidade das pessoas como agente antrópico, principal agente que impacta o meio ambiente, e competências que é agir, avaliar e agir as nossas consequências, os nossos atos, e a cidadania, que é a questão da participação. E o alerta para entendermos que precisamos mudar, ter novos hábitos. A educação ambiental apresenta diferentes formas, conceitos e concepções. Ela também compreende os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como o uso comum, essencial, aça de qualidade de vida da sustentabilidade, segundo o CMB de 1999. E aqui nós temos os componentes da pegada ecológica, que, como disse anteriormente, é um cálculo ambiental, que leva a consideração de alguns aspectos referentes à produção e ao consumo. Esse indicador foi criado por Warren Kjell e o Reels, em 1996, na Inglaterra. A taxa de consumo de uma população influencia diretamente o aumento da pegada ecológica. Como vocês podem observar, a pegada ecológica de alguns países são relativas aos outros. Os países considerados desenvolvidos têm a pegada ecológica muito alta, como os Estados Unidos, Canadá, Emirados Árabes e os países europeus. As emissões de carbono acumulam na atmosfera, em vez de serem completamente absorvidas, segundo a WWF. Então, isso causa todo um impacto e de diferentes formas. Então, os componentes da pegada ecológica são a área de cultivo, recursos naturais e biológicos renováveis, o carbono, a área de pastagem, as áreas florestais, a pesca e as áreas construídas, ou seja, cidades. E a pegada ecológica pode ser aplicada em diferentes escalas, desde um produto, uma pessoa, um grupo social, como foi aplicado, cidades, estados, regiões, países e a escala global, que é de 1,7 planeta Terra. Então, a metodologia aplicada foi da cartilha da WWF Brasil, criada por Costa Valente, em 2007, faz um debate sobre a educação ambiental e os impactos ambientais. Essa cartilha contém 15 questões, e cada uma com o valor próprio, cuja somatória dá o resultado em planetas, para suportar o estilo de vida desses alunos. O resultado é calculado em hectare ou planeta Terra. Então, nós temos as questões 3 e 2, referentes à produção do lute doméstico, 14 e 15, o uso de transporte, alimentação 1,4,13, o uso da água, questões 8 e 9, consumo de energia, 5, 6 e 7 e habitação 10, 11 e 12. Então, todas essas questões, elas calculam e tem uma pontuação até 13 pontos. Um planeta Terra significa que a pessoa é sustentável, está de acordo com... Ela consegue sustentar seu estilo de vida com os recursos oferecidos pelo planeta. De 24 a 44 pontos, a pessoa tem que se atentar mais, porque é um alerta. De 45 a 66 pontos, significa 3 pontos Terra. E por aí vai sucessivamente. Então, a caracterização da amostra foi feita por alunos de 64 alunos de 3 municípios, entre eles de 14 a 30 anos, desculpa, de 17 a 30 anos. As turmas foram A, turma A e turma B. A maioria que respondeu foi da turma B. A maioria das pessoas que responderam foram do sexo feminino. A renda dessas pessoas é abaixo de um salário mínimo e meio. Então, aqui temos as caracterizações das amostras. Produção de lixo doméstico, luzes de transporte, consumo de energia. E, não mais importante, o uso da água na produção de alimentos. Que, basicamente, é onde a pegada ecológica dessas pessoas é maior. Pelo alto consumo de produtos industrializados. Tá bom? E o uso da água, afinal, quanto mais produto industrializado consumir, mais tem a pegada hídrica, ela é maior. O resultado é mais de 53,9 pontos. No intervalo de 39 a 66. Isso significa 2,5 planetas. 2,5 planetas. Mostra claramente que é necessário reavaliar os hábitos de consumo. Mas, também ganhar nova consciência sobre a utilização dos recursos naturais. Então, o que fazer? Simplesmente, alimentação. Precisa rever os conceitos, hábitos e comportamentos alimentares. O consumo de bens e serviços. Que é associado aos hábitos consumistas e os fatores nos quais contribui para o esgotamento das reservas naturais do planeta. Os 5 R's, ou atualmente chamados 7 R's. É pensar as atitudes que diminuam a pegada ecológica. O consumo do planeta que tem a maior vida útil, reciclados e renováveis. E as florestas. Recusar a compra de madeira ilegal, de animais silvestres, ou qualquer produto que não tenha o rótulo imbão. Moradia, transporte e lazer, que é o tratamento adequado dos resíduos sólidos, uso de água e energia. E poupar as emissões de gás carbônico. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado. Agradeço a Alta Paulista pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho no Fórum Ambiental deste ano. E agradeço ao Laboratório de Pesquisa e Ensino de Geografia, ao meu programa de pós-graduação e ao meu orientador pelo trabalho.